Lenin Há sempre amanhãs que cantam, pá, na tua imaginação Há sempre mãos que levantam, pá, a cor da revolução Mas Lenin vai regressar É manhã de nevoeiro, vem de barco sem pagar Desembarca no barreio, no caixão embalsamado Sapatinho de verniz Chega, ó condutor amado, sai-lhe um verme do nariz Há sempre amanhãs que cantam, pá, na tua imaginação Há sempre mãos que levantam, pá, a cor da revolução Vem o povo em procissões, em banhos desde peniche Vendedores de calções, com a cara do Vladimir Ilyich Vem para ser exibido, num centro comercial Barulhento e concorrido Depois segue para o Nepal Há sempre amanhãs que cantam, pá, na tua imaginação Há sempre mãos que levantam, pá, a cor da revolução E viva o 25 de abril